Jornal Cidade Fondo Neste Teve um acidente de trânsito seguido de colisão, localização de veículo e o veículo que foi localizado uma motocicleta produto de roubo aqui em Rio Clara, quatro dias atrás. Eu explico. Vamos lá então. Então, local dois fatos, rua Olavo Basso, parque dos Jequitibás 2, Santa Gertrudes, capital da cerâmica cidade que faz parte da região de Rio Claro, cidade vizinha de Rio Claro. Ontem, 8h25 da noite. Na verdade, a vítima foi um motoboy de 28 anos de idade que reside e mora aqui na cidade de Rio Claro. A outra parte arrolada na ocorrência que teria sido vítima de acidente, do acidente que eu citei. A primeira vítima foi a vítima do roubo da moto. E essas suas partes moram em bairro do mesmo nome, né? Uma vítima mora, a vítima do roubo da moto mora em Rio Claro e a vítima do acidente mora em Santa Gertrudes, com bairro do mesmo nome. Em Santa Gertrudes, Rio Claro, tem dois ou três bairros com o mesmo nome. A Polícia Militar ontem recebeu uma informação já no período da noite que havia dois ocupantes em uma motocicleta e essa motocicleta atingiu um veículo, um automóvel, um acidente no Parque dos Jequitibás 2 em Santa Gertrudes. Os dois indivíduos da motocicleta fugiram. Os veículos envolvidos nesse sedete, que a Polícia Militar de Santa Gertrudes atendeu a ocorrência. A motocicleta Honda CG 150 Pan EFI, cor vermelha, placa de Rio Claro, em que a vítima do roubo foi o motoboy aqui de Rio Claro. Já o veículo de Santa Gertrudes, um gol 1.6 Power, cor preta, veículo sem seguro. E quem estava conduzindo esse veículo, o morador de Santa Gertrudes, com 30 anos. Os dois ocupantes da motocicleta, quando se envolveram nesse sedete, fugiram do local. A Polícia Militar esteve no endereço e constatou que o chassi da moto estava suprimido. A motocicleta, como eu já disse, pronto de roubo, no último dia 4 de janeiro de cedo, comecinho de cedo em 2021, foi recuperada. O proprietário foi localizado. O veículo apreendido. Condenado, capturado. Próximo da Chacaralusa, ali, vizinho do bairro Benjamin de Castro. Ontem, 11h15 da noite. O presidente militar com a viatura fazia patrulhamento rotineiro. quando avessou um indivíduo já manjado nos bens policiais. Ele tem 32 anos de idade, é pintor de parede, é falteiro. E ele já tinha pintado sete, né? Ele tem passagens por curto. Desculpe o trocadilho. Artigo 155 da Lei do Código Penal. 204 meses, regime semiaberto. Foi apresentado. Aqui na delegacia do plantão, ontem à noite, ao delegado de plantão, doutor Carlos Alberto Esquilhó. Flagrante, porto em estabelecimento de ensino. Ontem, três horas da tarde, em plena luz do dia, com aquela ameacinha de chuva. Mas o local que foi alvo de furto, praticado por dois moradores de rua, foi a antiga escola chanceler Raul Fernandes. Na Rua 2, bairro Vila Operária, ali é prédio do Centro Cultural, do lado do Lago Azul, ali eu conheço muitíssimo bem, estou até suspeito para falar, né? Daquela região ali do lado da Vila Aparecida. Uma parte da antiga escola chanceler vai ser o Centro Paula Souza, que fica aí na região central, mas vai se transferir, provavelmente sendo para lá. E segundo a informação da Polícia Militária, recebeu a informação de desenhos que dois indivíduos, provavelmente moradores de rua, teriam saído do Lago Azul, porque dentro do Lago Azul, eu passei outro dia essa semana lá, está lotado de moradores de rua e ainda consumindo droga lá dentro. Eu vi, eu sou testemunha disso. E a informação da vizinhança, que dois moradores de rua teriam invadido o local e praticado foros. O Polícia Militar foi para cima, localizou os dois moradores de rua, um de 27 anos, outro de 31. Foram apreendidas 11 barras de ferro. Artigo 155 da lei do pódio penal tem fiança, R$ 1.100. É isso. Moradores de rua não pagam fiança. Os dois foram encaminhados ao sistema carcerário e ficaram à disposição da justiça. Agora, com todo o respeito, com todo o respeito, já não é de hoje que a vizinhança, moradores, comerciantes daquela região do Lago Azul, Vila Aparecida, Jardim Primavera, ali próximo, são vítimas de perturbação do tempo. Ali moradores de rua, eles dormem, pernoitam ali na cobertura, debaixo da cobertura de postos de gasolina, de estabelecimentos comerciais e depois, durante o dia, fica batendo nas residências. É um verdadeiro inferno e isso já dura muito tempo. Já está virando novela. Caso de polêmica. Jornal está em tudo. Porque a informação está em todo lugar. Jornal está em tudo. Grupo JC